O Santos traz diversas novidades para o ano de 2024, e uma delas é a volta de Vinícius Anocelo, que retorna à Vila Belmiro após um período de empréstimo no Fortaleza Esporte Clube. O meio-campista teve uma passagem discreta pelo Leão, participando de apenas 12 jogos, sendo titular em três deles, e marcando um gol. Apesar do desempenho abaixo do esperado no Nordeste, o jogador de 22 anos retorna ao Santos Futebol Clube com o respaldo e a confiança da diretoria e da comissão técnica alvinegra. Alexandre Galo, coordenador esportivo do Peixe, expressou confiança na recuperação de Anocelo, nós acreditamos muito no potencial físico e técnico do atleta. Jogando em uma equipe mais equilibrada e técnica, consideramos que ele pode nos ajudar bastante. Uma das apostas para revitalizar o desempenho de Anocelo é o reencontro com Fábio Carilli. Foi com o técnico que o meio-campista conquistou um espaço entre os titulares, disputando 20 jogos juntos entre 2020 e 2021, com destaque para 19 participações como titular. Após a saída de Carilli dos Santos, Anocelo perdeu espaço, mas eventualmente recuperou a confiança de Fabián Bustos e voltou a integrar o time principal. Em 2022, viveu a melhor temporada de sua carreira, com 50 jogos, 41 como titular, e 5 gols, levando a diretoria a concretizar sua compra. Agora, o jogador espera que o reencontro com Carilli, o auxilie a retomar o bom futebol. Torcedor deixe seu comentário aqui, dê seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, e continue acompanhando o Santos Futebol Clube.